Morador que tem conduta antissocial poderá ser expulso do condomínio com o novo Código Civil. A discussão do anteprojeto que altera a lei atual foi concluída no Senado. Quem mora em condomínio sabe como é perturbador ter um mau vizinho. Porque atrapalha a sua vida, pode tirar o seu sono, pode fazer, pode não te deixar segura dentro de casa. Já incomodou bastante. Teve som alto, teve gente tentando abrir a porta bêbada, teve de tudo já. Mas hoje o Código Civil prevê apenas multa por mau comportamento. O valor é de até cinco vezes o preço do condomínio, mas pode dobrar em casos de conduta antissocial reiterada. A punição passará a ser mais severa se for aprovada a reforma do Código Civil. A discussão do anteprojeto em tramitação no Senado foi concluída por um grupo de 38 juristas e agora vai para a apreciação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Pela nova proposta, o artigo 1337 vai tornar possível a expulsão de um morador, seja ele proprietário ou inquilino do imóvel, e ainda reduzir para dois terços dos condôminos o quórum necessário em assembleia para aplicar uma punição. Hoje, a pena de multa depende da aprovação de três quartos dos condôminos. Eu entendo que dois terços dos moradores seria um quórum adequado. Você não fica nem com a metade, que é muito pouco, e nem três quartos, que é muito difícil de atingir. Além do anteprojeto de reforma do Código Civil, mais três projetos de lei tratam da mesma questão no Congresso Nacional. Atualmente, mesmo sem a pena de expulsão prevista em lei, a Justiça brasileira tem aceitado, em casos excepcionais, aplicá-la contra os chamados moradores antissociais. São aqueles que abusam do mau comportamento e tornam impossível a convivência com os demais condôminos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, determinou a expulsão de uma moradora no interior paulista porque o apartamento dela tinha grande quantidade de lixo inflamável e havia um risco de propagação de fogo no apartamento. O juiz conclui a sentença dizendo que a moradora afeta a segurança e a saúde dos vizinhos. Em decisão parecida, outro juiz mandou expulsar uma moradora de um condomínio na Zona Norte de São Paulo porque entendeu que havia prova irrefutável acerca da conduta antissocial e agressiva e que os condôminos não mais suportavam a conduta da ré, que se mostrava anormal às regras de convivência em sociedade, devendo ser reprimida. Eu entendo que essa é uma legislação que adequa à realidade moderna porque, embora exista o direito de propriedade, o direito de propriedade não pode ser absoluto. Tem que se entender o direito coletivo. Então, se uma pessoa está provocando um tumulto, está desestabilizando a vida de todos os outros moradores daquele edifício, não é razoável que só pelo direito de propriedade ele possa continuar fazendo isso. Obrigado.